Pois é, agora a gente vai começar a sentar pra arquitetar os planos, entendeu? Eu só tô colocando você, o Ciro, claro, e o Carlão sabendo de tudo, porque, sinceramente, o resto eu não confio muito. Então, porque as coisas vão começar a ficar sérias, entendeu? E aí a gente vai começar a fingir algumas coisas, de repente eu pego mais leve na live, eu quero forjar essa briga dele com um amigo meu, eu quero que meu amigo provoque ele pra criar uma confusão, pra desvirtuar, pra ninguém saber quem é, porque, enfim, se tem muita gente odiando uma pessoa, se essa pessoa some, desaparece ou morre, a gente não sabe dizer quem é, né?